Aqui o absurdo dos absurdos dos absurdos dos absurdos dos absurdos. Hoje, nós comemoramos o aniversário do dia D. Eu até queria falar um pouco do dia D, mas eu fiquei puto com essa sacanagem que fizeram aí de querer prender 200 pessoas. É aquela coisa, pessoal. A gente estuda pra caramba, trabalha pra caramba, pra fazer uma live bacana. Aí chega na hora de fazer a live, o Alexandre de Moraes solta uma. Pô, vai prender 200 pessoas. Aí pronto, aí você fica puto da vida. Aí você já adia de falar disso, quer falar disso, porque é uma sacanagem. Uma sacanagem total do Alexandre de Moraes prender essas pessoas. Pessoas do bem aí, que não estão fazendo mal pra ninguém, e ele vai prender geral. Mas o que acontece? Eu queria falar um pouco sobre o dia D. O dia D é um dia muito importante. Se você não sabe, o dia D, basicamente, é o dia onde os aliados, os aliados, 150 mil soldados, foi a maior missão anfíbia da história do mundo. E nós tivemos algumas praias. Omaha, Utah, foram as praias que nós tivemos. Até que a Omaha foi a praia que mais americanos morreram. Eu acho que foi mais de 2 mil americanos que foram mortos na praia de Omaha. Quer dizer, muito triste. Mas foi uma estratégia que os aliados fizeram para conseguir chegar na França, porque dominando a França, eles teriam uma base. E aí conseguiriam invadir tudo e dominar. Eu acho que os Estados Unidos enviou, parece que, 16 milhões de soldados pra essa guerra. Então é muita gente, pessoal. É muita gente mesmo. O Brasil não participou do dia D. O Brasil não esteve ali no dia D na França. O Brasil ajudou. A marinha brasileira vistoriou o mar. Os caças brasileiros foram para a Itália. E 20 mil soldados brasileiros participaram de grandes, importantes guerras também. Partes das guerras, batalhas, digamos assim. Mas no dia D, o brasileiro não estava presente diretamente. Indiretamente, certamente que sim. Mas a visão foi chegar nas praias, invadir as praias, jogar, soltar os paraquedistas do outro lado e ter os dois frangos. Mas tiveram uma resistência muito forte dos alemães. Eu acho que muitas pessoas dizem que morreram entre 4 a 10 mil pessoas ali chegando na praia. Foi uma coisa, assim, absurda, 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 que só Deus mesmo. Muita gente morreu, muita gente foi destruída. Mas essa operação, pessoal, foi a operação que começou a grande vitória dos aliados contra os nazistas. Foi a operação com o seu candidato. Então é um dia para ser lembrado. Nos Estados Unidos é muito bem lembrado. Na França, obviamente, porque aconteceu na França. Por isso que o Biden estava cagado lá na França. Ele dormiu um pouquinho, parece que deu uma cagada ali nas calças. Eu não sei se é verdade ou se é mentira, mas deu uma baixadinha assim meio estranha. Mas aí aconteceu o que aconteceu. Mas o que eu quero falar aqui, e eu ia falar mais, mas não tem mais tempo, é o seguinte. É que nós olhamos para um ponto aqui que eu vou tentar explicar para você. Nós passamos da maior geração para a geração mais insuportável. É isso que aconteceu. Cara, pensa, pensa na geração dos anos 40. Essas pessoas que foram para a guerra. Essas pessoas que foram, os fuzileiros navais anfíbios, que chegaram naquela terra, naquela areia da praia, e foram caminhando de frente a tiros para salvar o mundo. Aquela geração é uma geração, a grande geração de todos os tempos. É a geração que exterminou com todo o mal desse mundo. Churchill, quando terminou a guerra, que os alemães te entregaram, a ideia do Churchill era invadir a Rússia, a União Soviética. Essa era a visão. Quando Churchill parou ali, o Churchill chegou e falou assim, agora é a oportunidade para a gente acabar com os comunistas. Já acabamos com os nazistas, agora vamos acabar com comunistas uma vez por todas. E o maior erro da Segunda Guerra Mundial foi exatamente esse. Foi que nós tínhamos a oportunidade de acabar com os comunistas, não acabamos. Porque você sabe que na Segunda Guerra Mundial o maior número de mortos foram os próprios comunistas. E é muito interessante a gente estudar um pouco da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque o Stalin, a União Soviética, eles apoiaram o Hitler. Eles apoiaram vendendo materiais, vendendo equipamentos, vendendo produtos para criar armamentos, tudo isso. Então, todo o apoio dos nazistas veio da Rússia. Os nazistas conseguiram todo o seu poder bélico, toda a sua força, por causa da União Soviética. E eles eram aliados. Até o momento, porque a União Soviética estava patrocinando, estava suportando os nazistas com todo o seu trabalho de dominar o mundo. Então, o que aconteceu? Chegou a um ponto que os nazistas foram para cima dos comunistas também. Aí foi quando eles se separaram e os russos entenderam que os nazistas iam acabar com eles e eles entraram na briga também e se tornou também um aliado, digamos assim. Agora, a visão do País Livre era quando os nazistas se entregaram com esses 16 milhões de soldados que os Estados Unidos já tinham ali na Europa e mais os soldados britânicos e todos os outros soldados, a gente não pode contar muito com os franceses, porque os franceses são os mais covardes da história. Os franceses se entregaram. Se entregaram. E são conhecidos como o povo mais covarde. São os franceses. Mas aí o que aconteceu? A visão era agora que nós estamos aqui vamos para cima da União Soviética e a gente arrebenta com os comunistas também. Essa era a visão do Churchill. Churchill. Mas aí a burocracia, não quiseram entrar na União Soviética, cometeram esse erro, a União Soviética continuou sendo o que era, começou a manipular o mundo e criar vários países soviéticos, vários países comunistas. Era uma chance de ter acabado com a União Soviética. Mas fazer o quê? Não acabou com eles. Aí aqui, eu estava vendo isso aqui, comparando essa grande nação com essa bosta de nação que nós somos agora, a nação fraca. Cara, olha a nossa nação hoje. Cara, os Estados Unidos jogou uma bomba nuclear no Japão para acabar com a porra da guerra. As pessoas não entendem. As pessoas falam, mas Fábio, isso foi uma crueldade. Porra, vocês já estudaram para saber o que os japoneses faziam com os americanos? Vocês já leram sobre a marcha de Filipinas? onde os americanos foram capturados pelos japoneses e fizeram eles marchar quilômetros e quilômetros e nesses quilômetros foram assassinados? Vocês já leram sobre os prisioneiros de guerra com os japoneses? Como que os japoneses eram mais cruéis do que qualquer outro sistema militar? O cara que era prisioneiro na mão dos japoneses, cara, era morte. Eles matam, eles torturavam, matavam. Os japoneses com essa carinha boazinha, eles eram do capeta. Então, os Estados Unidos, que tinham perdido várias batalhas contra os japoneses e foram atacar em sua própria casa com mais de duas mil pessoas sendo assassinadas pelos japoneses, eles não tinham outra opção se não jogar uma bomba e ferrar com tudo. Agora, o mais interessante que muitas pessoas não entendem é o seguinte, aquelas bombas que foram jogadas no Japão, na verdade, morreriam muito mais pessoas se a bomba não tivesse sido jogada. É isso que ninguém faz analogia. Se não tivessem jogado aquelas bombas, nós teríamos muito mais pessoas morrendo. Mas hoje em dia você acha que essa geração de bosta teria coragem de jogar uma bomba? Às vezes, muitas pessoas acham que o mundo precisa de uma guerra, uma terceira guerra mundial para todo mundo voltar a entender o que é o comunismo, o que é o que realmente acontece. Muitas pessoas falam isso porque o Brasil não entra em guerra. Os soldados estão pintando meio fio aí e não servem para nada. Primeiro, a força especial tem uma ordem de prisão desmaia. É o soldado brasileiro de hoje. Então, é complicado. E os Estados Unidos é aquela coisa, aquela fala que a gente sempre fala, que é o mundo difícil faz pessoas fortes. E o mundo fácil faz pessoas fáceis. E hoje nós temos um mundo muito fácil. Então, as pessoas são fáceis. A geração é uma geração insuportável. É uma geração de mimizento. Você tinha soldados indo enfrentando bala. Hoje você tem um cara que não quer trabalhar porque o Trump ganhou as eleições. Ai, o Trump ganhou as eleições. Eu estou tão estressado. Eu não posso trabalhar hoje. Ai, que estresse. Aí o Estado, ele dá o direito das pessoas não irem trabalhar por causa do estresse da vitória do Trump. Você fala assim, porra, mano, que geração de merda que a gente tem hoje. Que geração de merda. É, mas é mais ou menos isso. Aí assim, isso aqui, é o que eu estou querendo mostrar para você. A geração de merda é isso aqui. Fizeram uma pesquisa na Ucrânia, na Inglaterra, e fizeram a pergunta, você acha que o Estado de Israel deveria existir? O Estado de Israel deveria existir? E as pessoas responderam, ó, as pessoas de 18 a 24 anos que não. A mim, não deveria, desculpa, desculpa. The State of Israel should not exist. Quer dizer, a pergunta, não era uma pergunta, era uma afirmação. O Estado de Israel não deveria existir. Então, os jovens, a geração de bosta de hoje, de 18 a 24 anos, eles dizem que não. não deveria existir. Israel não deveria existir. Isso aí, 54% das pessoas entre 18 a 24 anos. Por que será, Fábio? Porque essas pessoas de 18 a 24 anos, eles não estudam história, eles não entendem o que acontece no mundo. Aí, ó, de 25 a 34 anos, 35% diz que não. De 45 a 54, 12% diz que não. E as pessoas mais velhas, você pode ver, enquanto mais velho, mais sabedoria. Enquanto mais jovem, mais burro. É o normal. Enquanto mais velho, uma geração mais forte. Enquanto mais novo, uma geração mais merda. Né? Então você vê aí, a geração de bosta de hoje. Que, se quebrar uma unha, não iria pra guerra. Ó, eu tava querendo ir pra guerra, mas eu quebrei minha unha. Não sei como vai ser, entendeu? Eu não sei. Aí, a gente vai ter chamado pra ir pra guerra. Vai ter uma guerra acontecendo agora contra a Rússia. Mas aí, como for pra guerra, como é que eu vou fazer com as minhas unhas? Como é que eu vou pintar minhas unhas? Porque eu sou aquele rapaz, como é que é mesmo? Rapaz, outro dia eu vi um negócio aí, boiceta. Que porra é essa, mano? Porra, mano. Geração boiceta. É a geração aí. Geração boiceta. É a geração de hoje. A geração boiceta. Geração boiceta. Esperar o que dessa geração? A gente tá fudido. A gente tá fudido. Entendeu? Se a gente tá numa guerra, a gente tá fudido. Porque a gente quer falar outra coisa, quer dizer que não, que não, não. A gente tá fudido. Nós estamos fudidos. Entendeu? Se a gente tem uma guerra, a gente tá fudido. Tem.